MÚSICA 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 Alô, amigos, aqui quem fala é o Rádio e nós estamos em mais um gameplay de nosso querido canal! Desta vez dando continuidade a nossa série de... Terraria! Terraria! Terraria, eu não é fã desse nome! É aquele joguinho de construir, destruir, minerar, cavar e extraer! E eu tinha prometido que no próximo vídeo eu ia criar umas armas! E é isso que eu vim fazer aqui, pessoal! Lembra que eu falei para vocês coletarem os poros de la relva? Então, coletei, ó! Coloquei 72! E vocês também tinham que coletar o aguijón, que é o ferrão da abelha! Com esses itens nós podemos fazer uma arma! Vamos aqui no guia e ver aqui na produção! Pega o esporo da relva, põe aqui! Olha só! Podemos fazer uma armadura! Um chicote! Que eu farei em breve! Assim que eu já saio em dredeira, nunca sei onde está! E a espada! Como eu gosto de armas, vou fazer a espada! Isso é de 12 esporos de la relva e 15 aguijón! Então, vamos lá fazer esse item agora! Vem cá! Todo mundo adicionar daqui! Descemos! Tem aqui, ó! Na nossa! Eu esqueci o nome desse ferro, eu vou aprender que a gente faz as espadas! É, bigorna! Vendo Bigorna! Vamos procurar aqui essa espada! Tantantantantantãn tantantantantantantãn tantantãn Espada de erva! Vamos fazer ela E a espada de erva Espada de erva Olha aqui que da hora Ela é fraquinha né Comparado a outra 33 de dano Corpo a corpo E 4 de probabilidade de ataque crítico Ah não gostei muito não, muito fraquinha Vamos ver o que ela faz Ela faz alguma coisa de diferente Não faz porra nenhuma né Não faz nada de diferente Mas ela joga umas folhas Tudo bem Espada não, foda-se A nossa coleção agora cresceu Mas vamos ver agora O mais interessante pessoal É a surpresa Se você criou ela E criou todas as outras armas que eu ensinei Olha só o que dá pra fazer Se você pegar a espada de la luz Que é a espada de material Que dropa do boss Material demoníaco A massamune Que é aquela que você acha na dungeon Lá no bauzinho Se você pegar a espada de erva E a espada infernal Você faz a espada da noite Cara E é essa que nós vamos fazer Porque nós já temos todas Vamos lá pegar as armas Tá aqui no meu bauzinho secreto Cadê? 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 Eu tenho um monte de itens Um monte de itens que eu não sei pra que serve Se você tiver curiosidade De saber quais são os itens que eu tenho Ou quiser umas doações Falem comigo Que eu dou alguns itens que eu não uso mais Tá? Aqui E aqui Pronto Cara, eu tô com medo de me livrar Da minha espada Olha Grande espada ardente Cara, eu gosto dessa arma Cara Porque ela ilumina os lugares Sabe? Ela é legal Ela quebra mó galho Porque eu tenho preguiça Ficar colocando lanterna Mas Se for pro bem da nação Nós se livramos delas Ó Essa espada De fogo Você consegue aonde? Lá no inferno Cara Lá embaixo Você desce Pega o O material que tem lá embaixo De lava Eu esqueci o nome dele Pedra infernal E monta essa espada Tá? A espada de erva Você precisa do esporo De lá A relva E o ferrão da abelha Que fica lá na floresta submersa Lá na jungle É o nome certo Pra falar a verdade Espada da luz É uma espada feita De material demoníaco Um material bem raro Que tem pra aí São umas pedrinhas roxas Os quadradinhos roxos Material demoníaco Super difícil de achar, tá? E a massamune Que é a katana Você acha ela Na dungeon Nas masmorras Lá naquele É um castelo roxo Que tem no lado direito do mapa Onde tem feito O boss esqueleto Essas coisas Beleza? Então vamos lá forjar Nossa arma nova Vamos lá Vamos ver se tem aqui Deixa eu ver O que tem de interessante Cadê? Ai meu Deus Pera aí Tá faltando algum item O que que tá faltando? Será que é aqui que eu fojo? Não, calma aí Vem cá rapaz Produção Como é que eu faço aqui? Mostra pra mim Mostra pro papai Fala luz Tá tudo certo Não tá? Por que eu não estou conseguindo? Caraca meu Vamos ver de novo Aqui não é Aqui não é Ih rapaz Será que não é o altar demoníaco? Vamos ver de novo Puta Só pode ser no altar demoníaco Será que é na mesa aqui De reconstruir? Deixa eu ver Bom Os únicos que dá pra fazer arma São aqui 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 E aqui Deixa eu ver Aqui dá? Deixa eu ver Não Também não Puta que pariu A gente vai ter que ir no altar demoníaco Só pode ser lá Vamos correr pra lá Vamos pra lá Vamos fazer uma bela caminhada pra lá Pra falar a verdade Que o altar demoníaco daqui tá longe Ah Iá Pessoal Muito obrigado a todo mundo Que tá assistindo o canal Tá? Estão dando apoio Muito foda Pra gente Vamos correr pra cá Com essas perninhas curtas Iá E aí pessoal Eu acho que vocês pediram aí Pra gente Vocês pediram nos comentários Que eu sempre acompanho E respondo a todos Como eu sempre digo Pra nós Ó já chegamos Pra eu procurar As ilhas flutuantes Tá? Então talvez no próximo Já nós já achamos As ilhas flutuantes Vamos ver se tem aqui Alguma coisa interessante Vamos ver Olha que filho da mãe Deixa eu ver Deixa eu ver O que é que tem? Aqui Vamos ver Olha aqui Era um altar demoníaco mesmo Cara Ah isso é fora Isso é fora Vamos ver Vamos criar Olha pessoal Digam adeus Ô filha da mãe Eu vou criar ela Agora eu vou te matar Com uma espada nova Criei Nossa cara Matei Agora eu tenho Olha que da hora Ela ilumina Ela é rápida Criou outra espada O que ela faz mais de interessante Ó 49 de dano Probabilidade de ataque crítico Nossa ela é muito foda Criamos a espada Hehehe Agora sim pessoal Criamos aquele tonto Que tava tentando matar Agora vamos sair daqui Opa Sobe rapaz Vai Menino feio Cara O melhor dessa espada É que ela ilumina Esse negócio Esse negócio Criando tochinha É um saco Vamos ver ela Vamos ver ela em ação Olha cara Ela é bonita Ah moleque Deixa eu ver Tem alguma descrição especial Nossa mano Com essa espada aqui Eu vou fazer um terror Toma 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 Vamos pra lá Agora pra casa E vamos ver se a gente pode transformar ela em outra espada Vai que dá Nunca é demais Sai fora Olha o solzinho do Teletubbies Igualzinho Vamos pra lá Pessoal Muito obrigado a vocês que se inscreveram no canal Que vocês comentam Dão um like Puta mano Eu nunca pensei que o Madrugatina é tão longe Quando eu comecei eu pensei que a gente ia conseguir esse público que a gente tem agora Sei lá Em 5 anos Mas não cara A gente ia conseguir ultrapassar a marca de 400 inscritos aí Eu quero chegar a 25 mil E quando eu chegar a 25 mil Eu vou ser um cara feliz Vamos ver se dá pra fazer mais alguma coisa aqui, pessoal Cadê? Code? Vamos lá Pega a espada Mostra pro cara Não, essa não dá, hein Ah, que triste Picarita também não Também não Ah Então essa espada aqui fica por hoje aqui, pessoal Vamos só testar o que dá pra fazer mais com o esporo Com o agorrão Com o esporo da abelha Esporo da abelha Dá pra fazer só Esse charcam de espinhas Que a gente vai fazer também Depois, tá? Mas eu tenho que catar mais Mais esporo de arrelva Preciso de 6 E aí preciso de mais ferrão Será que tem mais ferrão no baú? Não, não deve ter Depois eu faço E Armadura também Armadura precisa de Puta, de item pra caralho A gente vai montar essas armaduras, tá? E depois a gente vai montar A merda do Desse negócio Chacran Isso Muito obrigado Por me informar do que é um chacran Porque eu tô sem item, tá? Se você olhar aqui nos meus bauzinhos Não tem os itens necessários Nossa, essa casa é um barraco, pessoal Desculpa pra minha casa Até eu juro que eu monto outra Eu vou montar outro um dia Não agora Outro dia eu monto Fica relax Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Mais Mais alguma coisa interessante? Não, não tem Ó, só tem esse aqui solto Deixa eu ver Tem mais alguma coisa? Não Eu vou catar mais ferrão lá Eu consegui esse item idiota Aqui também Cadê? Eu não sei se eu vou ser pra vocês Cadê? Nossa, pra que serve esse item? Ah, esse aqui é pra aumentar a velocidade Do ataque corpo a corpo Só que eu tô com um monte de item legal aqui Não vou Não vou usar ele agora, não Cadê? Baú aqui Se esconde aqui Beleza Tá vendo? Eu não tenho mais, pessoal Vou ficar devendo pra vocês Calma aí Aí, aí, aí Opa Então, pessoal É, realmente eu não vou poder montar mais itens, tá? O vídeo de hoje foi mais curto Mas eu só queria ensinar vocês a montar essa espada, ó Espada da noite Que ilumina, mata pra caramba É isso aí O nosso gameplay vai se encerrando por aqui, tá? Se você curtiu Se você viu até agora É porque você gostou, cara Ficou aí com nós 10 minutos assistindo É porque você gostou, Manolo Se você gostou Clique em curtir aí no YouTube Favorita o vídeo, tá? E comenta pra deixar o nosso feedback Que é o mais importante Os comentários é o que eu mais gosto Eu gosto de comentar Tanto que eu respondo Eu gosto de comentar, não Gosto de comentar É, eu gosto de comentar no vídeo Eu gosto que vocês comentem no meu vídeo Deixa aí no seu comentário, tá? E... Se você viu pelo Twitter Dá um RT na mensagem Que você recebeu Pra ajudar a gente também Favorita aí o nosso tweet Retuita Pra ajudar Se você viu no Facebook Clique em curtir Tá? Curte o vídeo Compartilha o vídeo Pra ajudar Se você viu na Sky Nerd Que é a rede social Do Jovem Nerd Muito obrigado E dá um mega boga E rebloga o vídeo Pra ajudar Lambda, Lambda, Lambda Amigos nerds O pô Nerd power Hein, pessoal? Vamos lá E se você viu Pela alvanista Que é a rede social de games Que é a melhor rede social do mundo Cara, dá uma vida E compartilha o vídeo Muito obrigado, pessoal Nosso game primeiro Encerrando por aqui Como eu já disse uma vez Bom dia Boa tarde E boa noite E boa noite